Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras, pessoal, todo mundo sabe que o Xbox já não tem mais exclusivos, né, tudo vai sair pro PC aí, Phil Spencer matou a questão dos exclusivos, né, mas muita gente ainda pra, assim, conter a frustração, né, o desânimo aí, né, primeiro a galera tentou se revoltar, mas viu que a Microsoft não deu lado, né, a Microsoft foi firme na sua decisão, então tiveram que engolir a seco, né, e aguentar a vergonha aí de realmente o console sem exclusivos, aí eles inventaram a parada de que, não, mas se tá no Windows, é na Microsoft, então continua exclusivo e tal, né, não sei o que, uma tremenda besteira, né, porque todo mundo sabe que se tá em mais de uma plataforma não é exclusivo, né, o próprio nome já diz, aí a gente tem, né, a Microsoft também liberou aí vários jogos dela pra Steam, né, e aí sim, né, teve gente aí que teve o costume, né, de falar que se tá na Steam, aí sim não é exclusivo, né, porque a Steam é um negócio à parte, então a gente tem aí, né, vários jogos, entre eles, Quantum Break, Ori and the Blind Forest, os dois Jedi Rising que saíram nessa geração, né, o 3 e o 4, Rise of the Tomb Raider, que supostamente era pra ser exclusivo, né, Rise of the Sun of Rome, Halo Wars Definitive Edition, entre outros aí que eu posso ter esquecido, né, E ontem a gente ficou sabendo, ontem, anteontem, né, não me lembro, da mais nova adição aí que a Steam do Gabe Newell aí vai ganhar, né, a Steam que não é da Microsoft vai ganhar, como vocês podem ver aí, Killer Instinct, ou o nome chato de falar, né, Killer Instinct vai ir para Steam em algum momento desse ano ainda. É pra acabar, é pra acabar, é pra detonar! Pois é, galera, todo mundo sabe que o Xbox One, ele tá deficiente, né, em jogos, em exclusivos aí, principalmente no questão, na questão de luta, né, ele tem, ele tinha só o Killer Instinct mesmo, né, e agora vai perder, né, o Xbox já não tem nesse momento um exclusivo de luta, né, afinal, quando sai na Steam, não é exclusivo. Ou eu quero ver qual a desculpa que a galera vai inventar agora, né, se é que vão voltar atrás nas palavras, né, o que será que vão fazer, né, é feio, né, assim, se começarem a voltar atrás nas palavras, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer o quê? É muito simples, né, a gente vai voltar lá nos vídeos, né, das pessoas falando isso aí, vamos pegar e vamos dar expose, né, porque a verdade é uma só e quem falou se deu mal, né, Steam ficando cada vez mais rica com os jogos da Microsoft. Por que sabe o que isso tá acontecendo, galera? É muito simples, né, aí o Windows Store não vende, botem isso na sua cabeça, velho, o Windows Store é um lixo, um lixo, eu tô cansado já, eu sigo muitos PCistas lá no Twitter e tal, caras que realmente jogam no PC, que entendem de PC, eu tô cansado de ver os caras falando, tipo assim, ah, o Gears of War 4, eu queria jogar, mas só dá pra comprar pela Windows Store, então eu não vou comprar, eu prefiro ficar sem jogar do que comprar na Windows Store, os caras são assim, os PCistas são assim, eles tão cagando pra Microsoft, eles odeiam a Microsoft e eles odeiam a Windows Store, eles preferem piratear o jogo do que comprar o jogo se for da Microsoft, eles fazem questão, eles odeiam a Microsoft e eles odeiam a Windows Store, se saísse na Steam, eles compraram no primeiro dia, na Windows Store eles preferem ficar sem jogar, essa é a realidade. Se a Microsoft quer realmente adentrar esse mercado de PC, a melhor coisa que ela pode fazer é ficar amiga da Steam, uma parceria, alguma coisa, né, porque ir contra a Steam, velho, é suicídio e, pelo jeito, o fiozão aí já tá percebendo isso, né, vai fio, vai sem exclusivos mesmo, né, fazer o quê? E vai fio, né, então quem gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve, né, compartilha aí pra galera que não estava sabendo, menos um exclusivo, né, a listinha vai ficando cada dia menor e quem não gostou, é, fazer o quê, né, joga o Killianist e quem não gostou, né, é um bom jogo, por falar aí da qualidade do jogo, é um bom jogo, gostei mais dele do que do Street Fighter V, por exemplo, mas o melhor jogo de luta dessa geração, pra mim, que eu joguei até agora, é esse que vocês estão vendo aí no fundo, né, o Justice 2, esse sim é um jogão, e o choro é livre. Então, falou galera, até mais. Eu volto amanhã, a seis de quinta, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho